Me chamam Marina Muradi e sou da Macuco Arquitetura. Eu tenho mais dois sócios, o Guilherme e o Danilo, que estão juntos comigo há nove anos, mas o escritório mesmo tem quatro anos. Eu sou o Danilo e a gente ficou extremamente feliz com a oportunidade de fazer parte dessa mostra. Até o tema dela, Atmosferas, foi um ponto de partida para a gente no projeto. A suíte 01, batizamos de suíte origami. É uma suíte que traz muita afetividade, com várias texturas diferentes. A gente pensou em trazer um pouco das raízes do caipira, junto com o japonês, para ser uma mistura bem diferente, assim a gente criou a suíte origami, porque a suíte 01, a primeira suíte dos hóspedes. Nós estamos trabalhando de forma inédita na amostra Nexus, mas já fomos premiados com o prêmio estilo design, o que trouxe bastante reconhecimento para a gente dentro da área. O resultado vai ficar incrível. Meu ambiente na amostra Nexus é o hall íntimo, destinado ao novo talento, que é a categoria do recém-formado, onde eu me enquadro. É um ambiente, ele é super legal, porque ele liga os dois principais suítes da casa, que é o suíte master e a suíte da filha. É um ambiente que eu tentei pegar bastante referência pelo Aras, onde a residência está, que é super legal. Então eu usei bastante madeira, bastante tons terrosos. E como ele é um ambiente pequeno, eu apostei bastante na iluminação, que é as luminárias, apostei bastante nos quadros. E o ambiente também conta com um banco, que ele fica suspenso, e dá um ar super leve para o ambiente, como é um ambiente de passagem. Tudo com muito estilo.